Dom Casmurro de Machado de Assis Capítulo 8 É tempo Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena. O acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. E explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Tchau. Tchau. Tchau.